E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O entendimento em torno da aprovação do crédito extraordinário para o governo de quase 249 bilhões de reais ajudou a impulsionar o mercado, assim como as conversas e a maior pressão dos governadores para que estados e municípios sejam incluídos na reforma da Previdência. Há contrapartidas, mas recursos serão liberados para o Minha Casa Minha Vida, a Educação e o São Francisco. Deste crédito, que é proveniente de recursos que o governo capta no mercado com a emissão da dívida. Foi a forma de evitar a obstrução prometida pela oposição, que se amparava também nos vazamentos de conversas de Sérgio Moro. Em relação aos governadores, até a capitalização pode ficar para uma outra etapa da reforma, além da exclusão do BPC, mudanças nas propostas referentes ao abono, aposentadoria rural, as condições de aposentadoria de professores, policiais militares e bombeiros. São alterações que podem garantir menos desgaste político, que é um ponto relevante para os parlamentares. No final das contas, são duas sinalizações positivas. O governo vai ter como bancar as despesas, que dependem desse crédito extraordinário, e a reforma pode avançar com maior abrangência, mesmo que as modificações na proposta original levem a uma economia de gastos inferior a R$ 1,2 trilhão que o governo projetava. Além da questão econômica, a articulação política também é importante. Estamos acompanhando negociações que buscam aparar divergências e não recorrer às práticas da velha política tão criticada pelo presidente Bolsonaro, o velho Tom Aladacá. Concessões têm de ser feitas em busca de entendimento. É assim que o Executivo e o Legislativo tendem a trabalhar. Picuinhas, acusações e embates só comprometem a agenda e os resultados que se pode esperar de pautas importantes como essas de hoje. A economia está parada à espera de fatos novos, medidas que possam gerar maior confiança e ajudar a impulsionar a atividade. O que hoje passa necessariamente pelo ajuste das finanças públicas. Ainda não dá para garantir o saldo final, mas hoje tivemos passos importantes. Luciana.